Olá pessoal, eu sou o Victor, dono e moderador do GigabyteDicas.blogspot.com para dar uma olhada, site de dicas, links para download de diversos programas, enfim, vou mostrar para vocês hoje o funcionamento desse programinha aqui, o Ccleaner. Já baixei e já instalei, o link está lá no site, abaixo é gratuito, ele funciona gratuitamente, arrobamos o site agora, pronto, está aqui a interface do usuário do programa. Esse programa já é de cara, o que você consegue ver? Aqui em cima do meu processador, velocidade, memória RAM, placa gráfica, ele já te dá algumas informações. Está selecionada a aba limpeza aqui, na aba limpeza você pode ver as opções da internet, o que você quer que ele exclua, no caso aqui do temporário, histórias, cookies, URLs, arquivos index, localização do download, e você pode, tipo, não selecionar localização do download, enfim, vai para a sua necessidade, normalmente você deixa do jeito que está, que ele não vai excluir suas senhas salvas na internet, os preenchimentos automáticos do site, isso ele não vai excluir. Como você está vendo, você está vendo Internet Explorer, mas você clica aqui em programas, está o Google Chrome, que é meu outro navegador, está o Flash Player, Acrobat, Render, está tudo aí. Como funciona? Aqui, limpeza selecionada, clica em analisar. Eu fiz essa limpeza faz uns dez minutos, e por isso, olha aqui em cima, deu vinte mega para ser removido. Normalmente, vamos supor que você, por dia, você vai juntar mais de um giga, por dia de navegação contínua. Se você nunca fez isso, vai dar muitos gigas, e isso está no seu HD, ocupando espaço, pesando o seu computador, vem aqui ó, executar a limpeza, está ok, sobe com isso daqui. Está executando a limpeza, cinquenta por cento, cem por cento, pronto. Vinte mega removido, procura de novo, deu três, vírgula dezoito KB. O Windows Explorer, que é isso nem nem à toa. Isso aqui é essas imagens aqui, entendeu? Ele está, não tem como ele escolher isso que eu estou usando. Então, nem adianta, vamos direto para o registro. Lá já está feito. O que que a gente vai encontrar aqui no registro? Segura? Todos os programas quando você instala, pode vir com eles muitos arquivos que nunca vão ser usados naquele programa pela configuração sua. E esses arquivos estão ocupando espaço no registro. Você está abrindo o programa e estão carregando aqueles arquivos. Você apagou um arquivo de uma extensão que você não tem problema para abrir. Ficou registrado lá no registro. Quer dizer, tudo isso daí está ocupando sua máquina. No meu, provavelmente não vai dar nada, mas deixa eu clicar aqui. Normalmente, quem nunca fez uma limpeza de registro, isso vai encher tanto que vai aparecer uma barra aqui, entendeu? Para você, barra de rolagem. Para você ver tantos vídeos que vai ter. Você vai vir aqui, esse botão vai estar habilitado. Quando tiver qualquer erro, clica em corrigir erro selecionado. Todos os erros aqui em cima já estarão selecionados automaticamente. Ele vai aparecer aqui uma mensagem, se você quer salvar uma cópia dos artigos do registro, do que você vai excluir. Normalmente, pode clicar não, sem problema nenhum, e corrigir todos os erros. Feito isso uma vez, você vem aqui e clica de novo, procura os erros de novo, e se aparecer um ou outro, você vai mesmo processo, corrigir o erro, até chegar uma hora que não tiver mais nenhum, que aparecer igual está aparecendo o meu aqui ou não. Não foram encontrados os erros. Beleza, esse botão já está ótimo. Melhorou muito. ferramentas, programas instalados e necessários, é barra do ASC que você não quer usar, é Bebelon, é um monte de coisinha que você vai clicar lá e ele cabe instalando. Você procura aqui na lista, vamos supor que eu queira, ou qualquer outro programa que você instalou e que é retirado. Vamos supor que eu queira retirar o de VixLand. Selecionei ele, venho aqui e clico executar desinstalador. Pronto. Vai aparecer a terra do desinstalador, dá certo e vai continuando até terminar desinstalar esse programa. Outra coisa aqui, ferramentas iniciadas com o Windows. Toda vez que você liga o computador, ele inicia os programas que estão nessa lista aqui. Os que tiver apagado, não estão sendo iniciados. Os que tiver um preto aqui mais, mais, mais visível, é os que estão sendo iniciado toda vez que você ligar esse computador. E, as vezes são softwares desnecessários, que você não precisa estar rodando eles, que eles só estão ocupando espaço no seu memória, deixando o carregamento do Windows mais lento. O que que você faz? Clica e ativa. Ou clica e desativa, no caso. No caso aqui, eu ativei o Magic Disk, só para vocês verem. clica e ativar. Mas, eu posso desativar. Vamos supor que eu não quero esse Growth Monitor. Eu clico e desativar. E, assim vai. O MSN, ou seja, MSN automaticamente, desativa. Pronto. Não inicia mais quando eu ligo o Windows. Quer dizer que ele não vai estar ocupando a memória do meu computador. Restauração do sistema. Ele vai dar todos os pontos de restauração do sistema existente. Eu clico no que eu quero. e removo ele. Eu não quero mais ter esse ponto de restauração. Porque ele ocupa uma hora e está aqui. Eu quero me livrar dele. Eu clico ali e dou remover. Pronto. Limpeza do dispositivo. Isso é interessante. Dispositivo. Toda vez que você grava algum arquivo, ele vai deixando seus raços lá no HD. Isso aqui é a limpeza do dispositivo. Mesmo depois que você apagou ele, claro. Aqui é a limpeza do dispositivo. Eu tenho a opção de limpar apenas o espaço livre ou todo o espaço do disco. Se eu selecionar todo o espaço do disco, ele está praticamente formatando o disco. Eu vou apagar tudo mesmo. Normalmente você usa ele aqui. Apenas o espaço livre. Seleciona o disco que você quer usar e clica em limpeza. Só isso. Outra função aqui. Já não é mais função. É mais configuração. As configurações do próprio programa. Que ele mostra a versão. O site. Enfim. As configurações. Se você quer. A hora que você quer que ele inicie junto com o Windows. Enfim. Os cookies a serem removidos e mantidos. Os arquivos adicionais que você quer que ele remova. Os arquivos adicionais que você quer que ele não remova. E a pasta avançado. E a pasta avançado que remove os arquivos temporais a mais de 24 horas. Enfim. Ele vai. Mais configuração para você deixar do seu jeito. Bom pessoal. Secleaner basicamente é isso daí. Não perca lá no nosso site. Tem um link para download tudo. Desde já agradeço. E aproveitem ele. Não deixe de baixar esse programinha e deixar na sua máquina que ele é excelente. Valeu?